Olá pessoal, tudo bem? Bem, excelente noite para todos nós, vamos chegando, a galera que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto aqui do Tópolis Matemática, um projeto que a gente faz aulas todas as quartas às 19h, com algumas exceções que eu aviso um pouquinho antes, na verdade, mas sejam bem-vindos, quem nunca me conhece ainda, meu nome é Rodrigo, é um projeto novo, é um projeto que a gente vai para a 13ª aula, eu espero fortemente estar contribuindo com vocês aí. E hoje, galera, a gente vai fazer uma lista de exercícios de matemática, a gente fala que é matemática básica, mas não tem muita coisa de básica, tem muita parte de lógica, eu vou trazer um pouquinho, pelo menos uns 10 exercícios diferenciados, que caem, já caíram de prova e que despenca, onde a gente vai trazer uma linha de raciocínio para estar resolvendo esses exercícios. Antes da gente começar, efetivamente, quero agradecer a presença de vocês aqui, dizer que vocês estando aqui, a gente faz esse projeto acontecer, e mais do que isso, todos os exercícios, não fala todos, mas a grande maioria pode ter mais de uma solução, tá? E não necessariamente a minha solução vai ser a única, e não mesmo, né? Nós vamos ver isso ao longo da nossa aula de hoje, dessa quarta, semana que vem temos um novo encontro, tá? E vamos que vamos! Bola pra frente! Todo mundo me vendo bem, áudio legal, a tela tá legal, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês agora, vejam se vocês estão enxergando bem a minha tela, por favor, dá pra ver legal, só aguardar o feedback positivo de vocês, aqui não tem muita enrolação não, já vamos começar, na verdade, e vamos pra frente, né? O e-mail chegou, galera? Acho que sim, né? Bom, chegou sim, ó, chegou o e-mail pra todo mundo, vamos lá, um feedback positivo, ele se mara, tudo bem? Ah, se mara que legal você tá aqui com a gente, sentindo falta de você nas lives lá da engenharia, hein? Lá o bicho tá pegando, ô João Neto, que legal, vamos começar, Rogério, boa noite. Então, galera, olha só, o que nós vamos fazer no nosso encontro de hoje? Encontro muito legal, na verdade, né? A gente vai resolver questões como essa daqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Isso é questão de número 2, a gente volta na onda daqui a pouquinho, não tem problema nenhum, mas o fato é que essa questão de número 2 é um exemplo, tá? De uma questão que costuma cair muito, e é uma questão que parede ser complicada, mas não é. Então, vamos começar? Começar a nossa aula com a FUVEST, pô, questões muito bonitas da FUVEST, questões da UFG, que nós vamos falar, do Enem, que nós vamos resolver hoje, e questões de lógica, né? Questões que não são de lógica, que são de raciocínio, que não deixa de ser uma lógica, mas vamos embora. Eu chamei de matemática básica, que básica não tem nada, não é verdade? Então, vamos lá, galera. Primeira questão da nossa aula de hoje, carimbando no quadro nosso. Vamos dar um zoom, acho que tá legal, dá pra todo mundo ler. Sejam A e B dois números inteiros positivos. Diz-se que A e B são equivalentes se a soma dos divisores positivos de A coincide com a soma dos divisores positivos de B. Ele vai pegar todos os divisores de A, vai somar, vai pegar todos os divisores de B e vai somar. Se esses caras forem iguais, eles falam que A e B são números inteiros positivos e são equivalentes. Ele pergunta quais são esses números. Parece uma questão assim, o que eu acho que é legal a gente abrir a mente é o seguinte, se você estivesse com essa questão agora, como você faria pra resolver? E aí pode dar um branco ou você falar não sei como começar ou simplesmente, depois de uma solução feita, a questão pode ficar um pouco mais simples, não é verdade? Mas o legal é sempre a gente pensar dessa forma, tá? Então, todo mundo tá enxergando aqui a minha caneta, maravilha. Primeira informação, o valor de A e o valor de B são positivos, legal? Essa informação, ela se torna muito importante pro desenrolar do nosso projeto aqui da nossa questão. E aí, galera, olha as respostas. Nós vamos fazer uma questão como se ela fosse fechada inicialmente, né? 8, 9, 9, 11, 10, 12, 15, 20, 16 e 25. O que esse cara tá falando, gente? Ele tá falando o seguinte, olha, eu tenho alguns divisores em comuns, né? Ou não, ou a soma, mas o fato é que essas são as minhas respostas. Então, o que você vai fazer, cara? Eu vou literalmente utilizar isso. Eu vou falar assim, olha, quem são os divisores? Ó, vamos dar um zoom nessa tela pra gente enxergar com muita clareza. Olha o que eu vou escrever aqui, ó. Os divisores, eu vou montar um quadro, cara, que vai ficar bem legal, vai ficar bem didático. Divisores, estão vendo? Vou colocar mais ou menos assim, beleza? E vou colocar a minha resposta aqui na frente. Então, o que a gente vai ter dessa parte de divisores? Eu tenho divisores de 8, pegando a resposta 9, 10, 11, não é isso? 12, é isso aí, ó. 15, aí você pode pensar no 20 também, né? O 15, o 16. Cara, vai dar trabalho? Não vai nada, gente. Vocês vão ver rapidinho, a gente faz 20 e também o nosso querido amigo 25. Então, esses são os caras que a gente pode trabalhar. 25. Eu vou só, pra arrematar minha questão, fazer essa divisão bem legal aqui, ó. E aí, o que que você tem, Rodrigo? Eu tenho isso daqui, gente, ó. Eu vou ter um resultado pra cá, eu vou ter um outro resultado pra cá, e aí nós vamos montar a nossa questão dessa forma, que vai ser bem simples, ok? Então, basicamente, Rodrigo, o que nós vamos fazer agora? Eu vou escrever, cara, quais são os valores, né, que a gente pode pensar dos divisores de 8. E quem são os divisores de 8? Vamos lá? 8 é divisível por quem? Lógico, é divisível por 1, né? 1, 2, 4 e por ele mesmo que é 8. Quanto dá essa soma dos divisores de 8? Cara, 8 e 4, 12 dá 15, não é isso? 8 e 4, 12, 2 e 1, 15. Guarda esse número, hein? Isso aqui, pra nós, realmente vai ser uma coisa importante. 9. O que que eu tenho? 1, 3 e 9. Olha que legal, quando eu somo esses caras, esse resultado dá um valor igual a 13. Olha o que que eu tô fazendo. Eu tô pegando esses números, eu tô literalmente fatorando esses caras. Eu vou somar esses números, cara, e quem foi igual a quem é a minha resposta. É essa a minha questão. Vamos lá? 10, 1, 2, não é isso? 5 e 10. Quanto que dá essa soma? Aqui deu 15, deu 18, né? A soma deu 18. O número 11 é 1 e ele mesmo, não é isso? E essa soma vai dar 12. O número 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Quando a gente somar esses caras, vocês vão ter um resultado igual a 20 e 8. Tô acabando, hein? Número 15 é 1, né? 3, 5 e 15, não é isso? O número 15 é 1, 3, 5 e 15. Da soma igual a 24. Vamos fechar essa questão. Agora, pra arrematar com carinho, 1, 2, 4, 8 e 16. Quando eu pego a soma desses caras, eu tenho um valor exatamente igual a 31. O número 20 é 1, 2, 5, 10 e 20, não é isso? Deu 35. Esse cara vale 38 a soma. E o número 25 é 1, não é isso mesmo? 1, 5 e o número nosso 25. Legal? E quando eu somar esses caras, eu vou ter um número de soma igual a 31. Eu te pergunto, acabou a questão. Questão de lógica? Bom, não sei. É uma questão que a gente resolve dessa forma. Olha só. Quando eu pego 16 e eu somo os divisores deles, deu 31. Quando eu pego 25 e eu somo os divisores deles, também deu 31. Logo, eu posso falar nessa questão que os números 16 e 25, eles são números que a questão me chamou. Não é isso? Vamos deixar isso bem claro. A questão falou pra nós que esses dois números, eles são o que eles chamam de números inteiros e equivalentes. Acabou, gente! Primeira questão carimbada na nossa aula de hoje. É exatamente isso. Legal? Pega o cara, fatora, soma os divisores e acha quem é igual a quem. Você já pensou em fazer isso? É a solução da Fulvestre. Pega a resposta e acha a solução. Legal? Maravilha, galera. Curtiram? E é isso aí. Show de bola. E vamos... Primeira questão resolvida. É isso, Rodrigo? É isso, gente. Não tem mais o que eu fazer, não. Tá bom? Tá resolvido. Vamos carimbar. Vamos pra questão de número 3. Olha só que questão bonita, hein? Uma questão, na minha opinião, fácil, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um pensamento, uma mente aberta. Vamos comigo. Saca a sua ideia. Até coloquei ela lá no meu story, hein, essa questão. Acho que ela é bonita. Uma questão bem prática, né? Os números naturais de 0 a 3 mil foram dispostos, consecutivamente, conforme essa figura, que mostra o começo de um processo. Nessas condições, o número 2017 vai estar aonde? Aonde estará esse camarada daqui? Na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta linha? Essa resposta você vai marcar uma. E aí, vamos lá. Vamos tentar entender uma coisa bem legal. O que você consegue enxergar aqui de uma forma muito clara? Saca só. Eu vou, literalmente, rabiscar aqui. Tá vendo esse cara aqui, ó? O 0, ele é um cara que faz parte dessa linha. A gente não vai nem pensar nele. Mas eu vou pensar nesse número 8. Essa é uma solução. Pode ser que tenha mais. Eu vou pensar nesse número 16. E olha que coisa interessante, hein? E eu vou pensar nesse outro número aqui e entender o que está acontecendo aqui, ó. Pra mim tentar achar a solução desse problema nosso. Ô, Rodrigo, quanto vale esse número? Todo mundo já sabe, não é verdade? Aquele número vale 24, né? Que é 23. E esse camarada aqui vale 24. O que a gente consegue observar nessa primeira linha? Com exceção do número 0, esse cara é 8. Esse cara é 16. Esse cara é 24. Aí você vai subir o morro, descer, vai vir um 32. Não é isso? Ou seja, eu vou ter um número que vai ser divisível por quanto, gente? Por 4. Todos esses caras são divisíveis por 4. Não é verdade? Essa é uma possível solução, legal? Inclusive, uma solução interessante do nosso problema, né? E aí, Rodrigo? Vamos lá. Se esse cara divide por 4, né? Vamos escrever isso? Eu vou colocar aqui o número X qualquer, tá? Só pra gente ilustrar. Quando eu dividir esse cara por 4, esse resto dá 0. E atenção. E eu tenho aqui 8 dividido por 4, 2. 16 dividido por 4, 4. 24 dividido por 4, 6. Estão reparando? Não é isso? 2, 4, 6, 8. Eu tenho um número par. Fino do fino do fino. É isso que eu preciso pra resolver essa questão. O cara me pede 2017. Onde está 2017? Como eu disse, tem essa solução, tá bom? O que é o 2017? Pega o número menor do que ele, pega o 2016. Se esse cara for divisível por 4, der resto 0 e der um número par, cara, esse número vai estar aqui, na primeira linha. E quando você sobe 1, o 17 está na segunda linha. Eu acabei a questão. A questão está finalizada. Eu só quero mostrar pra vocês o que eu estou fazendo. Viram que questão bonita, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número antecessor dele, 2016. Eu vou literalmente dividir esse cara por 4. Vamos fazer aqui, 20 por 4, que vai dar 5, não é isso? Desceu 0, desce 1, vem o 0, não é isso? Desce o 6, 16 por 4, 4, resto 0. Então, faz a sua forma. O fato é, deu o número par, deu o resto 0. Posso ter escrito aqui, logo, 2017 vai pertencer à nossa segunda linha. E está acabada a nossa questão de número 3. Questão bonita, objetiva e resolvida. Legal, galera? Deixa eu ir para o chat aqui. Duas questões com 13 minutos. Estamos bem, hein? Estamos bem. Diego, Cristine, tudo bem? Gelmati, Léo, João, maravilha. Renata está com a gente, que legal. Minha mãe está com a gente aqui. Minha mãe já entendeu a solução dessa questão. Muito bom, muito bom. Então, vamos embora. Vamos desembolar para mais questões aqui. E essa questão, gente, é uma questão, na minha opinião, fácil, mas, ao mesmo tempo, uma questão que a gente tem que entender um pouquinho de alguma dinâmica, né? Para a gente estar resolvendo essa questão. Legal? Vamos pegar uma questão um pouquinho mais difícil? Vamos lá. Olha a questão de número 4 do nosso encontro de hoje. Questão de número 4 no quadro nosso. Vamos lá. O dono de uma papelaria comprou uma grande quantidade de dois tipos de canetas. De canetas de dois tipos. A e B, estão vendo aqui, ó? Deixa o cara, eu tenho um pincelzinho aqui, ó. A e B, né? Onde o preço de A vale 20 e o preço de B vale 15 e A dúzia, respectivamente, tendo pago na compra um valor de R$ 1.020. O cara, literalmente, para arrepender essas canetas. No total, ele saiu da loja com 777 canetas, mas, sabe-se que para cada três dúzias de um mesmo tipo de caneta, que comprou, ele ganha uma caneta extra do mesmo tipo de brinde. É isso que está acontecendo. Beleza? Daí, pessoal, olha só. Nessas condições, o total de dúzias de canetas do tipo B que ele comprou foi igual a A. Essa é a nossa pergunta. Legal? Como é que a gente começa a resolver um problema como esse daqui? Bom, na minha opinião, vamos tentar equalizar alguma coisa. Deixa eu chamar aqui o chat aqui, ver se está todo mundo comigo. Beleza. O João Neto. Está vendo, João? O João falou, nunca pensaria assim. João, tem várias soluções, tá? Essa seria uma da questão passada, né? João, questão 4, olha só. Vamos ler de novo? Dono de uma papelaria comprou uma grande quantidade de canetas de dois tipos, A e B. Caneta do tipo A, eu vou associar a variável X. Caneta do tipo B, eu vou associar a uma variável Y. Lembrando que isso aqui está em dúzia, né? Isso aqui é a dúzia, tá bom? Então, quando eu ponho o valor de X, um X quer dizer 12 canetas, ou uma dúzia. Um Y quer dizer uma dúzia desse item B, beleza? E eu posso escrever a minha primeira equação, que fala assim, ó. Então, 20X, 20, vezes uma quantidade de dúzias da caneta A, mais 15 vezes uma quantidade de dúzias da caneta B, é exatamente igual a R$1.020. Afinal de contas, foi exatamente essa a ideia que ele me passou. Ele gastou R$1.020 e comprou isso. O fato é isso, é uma equação que a gente pode escrever aqui no nosso quadro, perfeito? E dessa equação, olha só, se a gente vem aqui e simplifica, vamos simplificar todo mundo aqui por 5, né? O que vai dar isso aqui? Todo mundo dividido por 5, o que você vai ter? 4X mais 3Y, R$1.020 dividido por 5, vai dar 204. E eu vou chamar essa equação de uma equação 1, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira equação, olha só, ela está aqui, ó, mostrada aqui na nossa figura, equação de número 1. 4X mais 3Y igual a 204, o cara quer saber quantas dúzias eu comprei do tipo B, não é isso? Legal, Rodrigo. O que você vai fazer, então? Cara, eu vou tentar esquematizar alguma coisa. Ele falou para mim que ele saiu da loja com 777 canetas, mas sabe-se que para 3 dúzias de um mesmo tipo de caneta que ele compra, ele ganha uma caneta extra de brinde. Cara, essa informação é a chave. Se você falar para mim qual a informação é a chave da questão, na minha opinião está aqui, ó. 777 canetas para cada 3 dúzias de um mesmo tipo que ele compra, ele ganha uma caneta extra de brinde. O que que quer dizer isso? 3 dúzias são 36 canetas, ele ganha uma. Mas 3 dúzias são 36 canetas, ele ganha outra. É isso? E ele vai literalmente acumulando. Então, o que que nós vamos fazer para resolver essa paradinha? Nós vamos literalmente pegar o valor de 777 canetas, eu vou dividir esse cara por 36. Por que 36? Porque são 3 dúzias. Repare, eu vou ter um número inteiro e eu vou ter um resto. Esse resto vai ser o número de canetas que eu ganhei de brinde. Vamos fazer essa conta? Agora, 77 por 36 dá 2, aqui 2 vezes 36 aqui dá 72, não é isso? É aqui, sobrou 5, perfeito? Desce o 7, 57 por 36 aí vai dar 1, isso aqui menos 36, quanto que deu o resto? Cara, eu tenho um resto de 21 canetas. Mas o fato é, presta atenção, o que que eu tiro de grande sacada disso daqui? Que eu comprei, isso aqui não são 3 dúzias, eu comprei 21 vezes 3 dúzias. Ou seja, qual que é a quantidade total de dúzias que eu comprei de caneta? Olha que bonita, hein? Bonita questão, hein? De dúzias vai ser exatamente igual a 21 vezes 3. Ou seja, esse cara vai ser igual a 63. Cara, isso aqui é um número chave, hein? Pra nossa questão. E o que você vai fazer, Rodrigo? Ah, vou acabar com a questão, galera. Qual que é uma outra informação clara que eu tenho no meu projeto aqui na minha questão? Pô, eu comprei 63 dúzias. Eu sei que esse valor de X mais esse valor de Y tem que dar quanto? 63. Por quê? X não é o número de dúzias da caneta A, Y não é o número de dúzias da caneta B. E eu comprei 63 dúzias. Legal? Essa informação é importante. Por quê? Porque agora eu vou isolar o X e o que que eu vou achar? 63 menos o Y. Galera, acabou a questão. Isso daqui, com isso daqui eu arremato a questão. O que você vai fazer, Rodrigo? Eu vou pegar esse cara e vou literalmente julgar na minha equação de número 1. Vamos lá? Me ajudem? E vamos arrematar. Se tiver uma dúvida, daqui a pouco eu vou pro chat. 4 vezes X. Quem é X? 63 menos Y. Mais 3Y. Quanto vale isso? 204. Meus amigos, calculem Y. 4 vezes 63 menos 4Y mais 3Y. Joga número pra lá, Y pra cá. Faz a sua bagunça toda. Você vai achar o Y exatamente igual a 48. Ou seja, o que que a questão me pede? Acabei a questão, hein, gente? Cara, o que que... Essa aqui vale. Valeu a live de hoje. Por quê? Nessas condições descritas, o total de dúzias da caneta do tipo B... Estão vendo? Da caneta do tipo B... Olha aqui, ó. O que ele comprou foi igual a quanto? Agora é só marcar a resposta certa. E a resposta certa, 48 dúzias. Porque X é o A, Y é o B. Eu calculei o valor de B. Viram que linda? Linda, linda questão, hein? Linda questão que caiu na FGV. Uma questão que envolve um pouco do conceito de função do primeiro grau. Envolve essa parte aqui que eu entendo que é um raciocínio lógico pra você entender. E, obviamente, tem essa solução. Tem outras soluções também. Quero chamar a atenção disso. Beleza? Que legal. Curtiram, galera? Maravilha, hein? Que fantástico, hein? O telefone agora tá tocando. Não dá, não dá pra gente atender agora. Vamos que vamos. Maravilha, turma. Vamos pra próxima? Então tá aí, ó. Chique, hein? Mais uma questão sendo resolvida. Olha que legal. Depois eu vou trazer uma... Esse aqui é um kit mola que eu uso muito nas engenharias. Então eu vou trazer um problema da matemática com isso daqui pra vocês, hein? É bem legal em termos de números de vinculações. Você vai ver. Tô embolando aí uma série de problemas aqui pra gente associar a engenharia com a matemática. Vai ser bem legal, cara. Vai ser bem legal. Maravilha. Preparados? Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Questão de número 4 tá resolvida. Vamos pra questão de número 5. Deixa eu voltar com a minha tela aqui. Questão de número 5. E aí, cara? Tem questão fácil também, viu, gente? Tem questão fácil. Essa é uma questão da FATEC clássica de prova do Enem, né? Que a gente vai resolver um texto grande. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês enxergarem o texto. Mas, pra longe, isso é uma questão difícil. Vamos lá? Tem que ler, né, cara? Tem que ler. Olha só. Eu vou ler de forma da diagonal. Ó. Dá uma lidinha nisso daqui. Os Estados Unidos se preparam pra uma invasão de insetos após 17 anos. Aí, eles contam, cara. Eu vou resumir isso aqui. Como vou ler isso, não. Eles contam a historinha do inseto tal, onde que ela vive. E eu tenho um inseto do tipo 1 e um inseto do tipo 2. Beleza? Mas o C1 e o C2. Maravilha. É uma leitura. É uma leitura cultural muito legal. Mas, pro nosso problema, eu confesso pra vocês que o que eu preciso é do enunciado da questão. Leia o enunciado. Suponham a existência de uma espécie C1 de cigarras. Emergindo na superfície a cada 13 anos. Então, eu tenho aqui, ó. A cada 13 anos, eu tenho C1. E uma espécie C2 de cigarras emergindo a cada 17 anos. Legal? De 17 em 17, você tem C2. De 13 em 13, você tem C1. Pronto. Aí, acabou, cara. A questão é fácil. Essa questão é fácil, gente. Essa questão é fácil. Se as duas espécies emergiram juntas em 2016, elas emergirão juntas novamente em qual ano? Ah, Rodrigo. O que você vai fazer, cara? Você vai pegar, literalmente, o valor de 13, que é um número primo, e vai multiplicar esse cara por quem? Por 17. É isso que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? É uma multiplicação. Por que? Quando eles vão acontecer? Novamente. 17 vezes 13. Vamos fazer essa conta aqui comigo? Vamos lá. Tomara que a gente só não pode errar essa conta, hein? 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 1, 3 com 1. 2 vezes 1, 51. Mais. Aqui salta, né? O zero. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Cara, quanto que dá isso daqui? Vai dar 221 anos. Vamos acabar a questão? Logo, qual que vai ser o meu tempo? 2 mil e 16, mais quanto que elas se encontram juntas? Em 221 anos. Aí você só não pode errar essa conta, né? E quanto dá isso daqui? 2 mil e 16 mais 221, vai dar exatamente 2 mil, 200, né? Aqui, ó, 2 mil, 237, né? 2 mil. Não é isso? 2 mil, 237. Acabou a questão. Essa tinha que resolver? Ah, tinha, cara. Vai lá, tinha. 2 mil. Opa. 2 mil, 237. Carimbando. Quinta questão, FATEC. Essa foi fácil. Por que você multiplicou? Primeiro que você quer o número primo, né? Esse aqui também. E essa multiplicação deu 221. Ah, se não fosse, cara, você teria que tirar. Inclusive, eu fiz uma questão muito legal. Depois eu vou passar por vocês, né? De um cubo. Você vai enchendo de vários outros cubinhos, né? Pra ter um volume máximo, enfim. Mínimo de caixas. Você tem que calcular o famoso MDC, né? O MMC, MDC. Mas esse caso aqui foi mais simples do que a gente imaginava. Legal? Então tá aí, ó. Calculado a letra B na questão de número 5. Essa foi fácil, hein, galera? Essa também não foi difícil, não. Maravilha. Professor Daniel, faz uma live de probabilidade, análise. Caramba, análise combinatória é um fenômeno de coisa maravilhosa, não é? E é bonito mesmo. Vou fazer, viu, Daniel? Com certeza, cara. Vou fazer uma live só de lógica, uma de análise combinatória, porque vale, né? Vale a pena a gente estudar probabilidade, estatística, estudo cai. Deixa comigo. Vou programar um negócio bem legal pra gente. Beleza? Maravilha. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Mais uma questão, e essa questão aqui é bonita, hein? Tem várias soluções pra essa questão também, tá bom? Vamos achar uma solução minha aqui. Talvez nem seja mais simples, hein? Mas é uma solução que se fosse de forma, escrever de forma analítica, ela daria certo. Vamos lá? Um garoto está construindo uma sequência de polígonos formados por oito palitos de fósforo, cada um, como mostra a figura. Sabe-se que ele dispõe de 225 palitos, uma ação chave da questão. Ao formar a maior quantidade possível desses polígonos, o número de palitos restantes será igual a quanto vai sobrar. Essa é a nossa questão. Legal, pessoal? Quanto que sobra? É isso que nós vamos fazer agora. Ah, Rodrigo, sobrou, sei lá, sobrou três, sobrou dois, sobrou cinco. Tem outras soluções? Eu não tenho a menor dúvida que tenha. Eu vou trazer a minha solução pra vocês, que eu acho que é uma solução relativamente simples. Vamos ver se é verdade, tá? O que você vai fazer? Eu vou criar uma poligonal aqui pra vocês verem como que eu vou trabalhar isso. Bom, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu, Rodrigo, ó. Reparem, um palito, dois palitos, três. Acompanha aqui, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Viram? Vou continuar. Nove, dez. Onze palitos. Guardaram isso? Aqui, de vermelho, eu tenho, opa, eu tenho onze palitos. É isso aí. Aqui eu tenho onze palitos. Por que você tá mostrando isso? Porque se eu voltar aqui e pegar um cara de azul, observa o que eu vou fazer. Um, deixa eu colocar bonitinho pra vocês enxergarem, ó. Olha o que vai acontecer. Vamos dar um zoom maior ainda? Mais um zoom bem gigante na nossa tela, ó. O que vai acontecer? Se eu pegar esse cara aqui, agora de azul, olha que legal que eu vou fazer. Um, dois, três, quatro. Tão vendo? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Viram isso? Mais onze, né? É uma solução assim pra gente. Tem outras, tá? E aí sempre vai faltar dois, porque os outros dois entram pra nova poligonal. E aí eu vou fechando de acordo com essa construção. Então aqui eu tenho, na teoria, mais onze palitos. Perfeito? Então o que você vai fazer? Eu vou literalmente pegar esse valor de 225, legal, e eu vou dividir esse cara por onze. Por que por onze? Pra mim ver quantos que eu consigo fazer. Lembrando que sempre o último vai faltar dois. Não esquecem disso. Tá faltando um palito aqui, tá faltando um palito aqui. Depois não pode esquecer esses dois, senão a gente vai errar a questão. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem, então, de uma grande novidade aqui pra nós? Então, Rodrigo, eu vou pegar os meus 225 palitos, 225, e eu vou dividir esse cara por onze. Sabe qual que é a resposta que eu vou ter aqui? Cara, eu vou ter uma resposta exatamente igual a vinte. Eu vou fazer isso rápido, hein? Vírgula quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Beleza? Isso aqui virou uma dízima, né? E o resto aqui do meu processo vai ter um restinho de palitos que vai dar o número um. Aquela dízima, né? Que tende a converger em alguma coisa. Então, no fundo, no fundo, se eu faço uma conta inversa, olha o que eu tenho. Eu tenho vinte, presta atenção, polígonos formados, vinte, com exceção do último que faltou dois palitos. Se eu multiplicar esse cara aqui por onze, olha que legal, e eu somar esse zero vírgula quarenta e cinco, quarenta e cinco vezes onze, isso daqui vai me dar o quê? Vai me dar os meus duzentos e vinte e cinco palitos. Faz sentido pra vocês? Cara, pra mim faz muito sentido. O fato é que essa galera aqui, ó, essa galera aqui, eu tô rabiscando aqui, onze. Opa, coloquei, eu exagerei aqui, né? Ah não, tá certo, vezes onze. Tá certo. Essa turma aqui, ó, que foi depois da vírgula, vai me dar exatamente quantos palitos sobram. E se eu fizesse a conta, cara, de onze vezes zero vírgula quarenta e cinco, quarenta e cinco, quarenta e cinco, eu vou ter um número muito próximo. Vai dar quatro vírgula nove, alguma coisa, eu vou ter um número de cinco palitos. Pra fechar a conta, Rodrigo, esses vinte, essas construções desses vinte camaradas, foram vinte e vinte completos, não foram, foram dezenove completos, não é isso? E o último cara faltou quantos palitos? Dois. Então, desses que sobraram nessa minha linha de raciocínio, você pode ter outras, tá bom? Eu tenho que subtrair dois palitos, porque exatamente o palito que vai fechar uma poligonal e o palito que vai fechar a outra poligonal. Esse foi um raciocínio, é um raciocínio. E dessa forma vai sobrar quantos palitos? Tinha sobrado cinco, na verdade dois eu tenho que usar pra fechar, então sobrou pra mim três palitos e é uma questão muito fácil de você errar. Beleza? Beleza? Então, tá aí, uma questão dos palitos sendo resolvida, item de número, né, letra C, quantos palitos vão sobrar, vão sobrar três palitos. Tem como fazer diferente? Tem, cara, você pode pegar, por exemplo, esses oito, tá vendo? E depois trabalhar com o outro, um, dois, três, quatro, cinco, oito, cinco, oito, cinco, oito, cinco, dá pra fazer? Dá pra fazer. Tá vendo que legal? Acha em outras soluções, o seu grande objetivo é esse. Mas essa minha solução, ela faz muito sentido. Legal? E tá calculado, cara, tá resolvido, olha lá, ó. Sobraram três palitinhos e não tem mais conversa com relação a isso. Meia hora de live, fizemos mais uma questão que, na minha opinião, foi uma questão bem bonita, hein, pessoal? Uma questão bonita, bonita. Uma questão que envolve matemática. Isso aqui não cai, não. Isso aqui cai demais, gente. Essas provas, essa foi do... Eu não sei o que é ESPN, tá? Não sei. Vou falar mentira, não. Nem vou enganar aqui, não. Que legal. Ó, mais uma. Vamos lá, Rodrigo. Se eu desse um tempo pra vocês, como é que vocês começariam uma questão como essa? A questão de número sete, né? Que eu acho que é bem legal também. É uma questão que é... Ela é bonita. Ela é uma questão que você pode errar por questões, talvez, de conceitos, tá bom? Mas, sinceramente, eu acho que nós vamos errar essa questão, não. Tá? Vamos lá. Jogo bem rápido. Questão de número sete. O número natural N... Olha quem é o número. Presta atenção nisso daqui. O número é 47... 47... 47... 47X... Aí tem um X. X é um número. Isso daqui é um número. Vou deixar isso bem claro, estão vendo? Isso aqui é um número. Possui 47 algarismos. Então, é muito 47 pra confundir a nossa cabeça. É isso que a gente tem que ficar atento. E é múltiplo de 9. O valor de X vale. É isso aí. A questão é essa. Esse é o número 47, 47... E eu tenho quantos algarismos? Eu tenho 47 algarismos. Tá bom? Ó. Informação clara. E ele é múltiplo de 9. Vamos lá. Vamos brincar com essa questão? Gente, como é que você começa a resolver a questão dessa? Vamos entender quem é o número N? Vê se faz sentido pra vocês. Quem é o número N? Beleza? Se eu pego 47... Aqui uma vez... Duas... Três... Não é isso? Quantos números eu tenho daqui até antes do X? Até antes do X. Quantos números eu tenho? Se eu tenho 47 números, isso aqui é o 47. Vamos pensar assim. Ou o primeiro, né? Enfim. Eu tenho 46 números daqui pra cá. E esse cara aqui, o X é o meu outro número. Soma. Deu 47 algarismos. Beleza? E o fato é que o 47, ele vai se repetir quantas vezes? Aqui é a sacada do negócio. Se eu agrupar de dois em dois, eu posso falar que esse cara é um 47 vezes 23. Vocês concordam comigo? Porque ele se repete quantas vezes? 23 vezes. E por que isso é interessante? Porque o cara quer um número natural N, que possui 47 algarismos, e é múltiplo de 9. Você tem que saber que o número, para ser múltiplo de 9, a soma dos algarismos tem que ser o número divisível por 9. Não é isso? É isso aí. Essa é a nossa grande teoria de números. Por isso, esse cara é considerado uma matemática básica. Sacara a ideia? Então, como é que nós vamos escrever isso de uma forma diferente? Eu vou escrever assim, ó. O número N é pegar 47. Agora, eu vou somar esses algarismos, legal? Eu vou somar. Como é que você vai somar esses algarismos? Então, eu vou até colocar uma coisa diferente, ó. Vou escrever aqui, ó. A soma, tá? Soma dos algarismos de N. Vale quem? Quanto vale a soma dos algarismos de N? Vai valer 47, mais 47, mais 47, mais 47. Quantas vezes? 23 vezes 47. Mais o último carinha. Que vale quem? X. Você concorda comigo? Esse é o N, galera. Então, o que vai ser? Eu vou chamar agora de um SN, tá? Só para me simplificar no quadro. O que vai ser um SN? 23 vezes 47. Cara, isso aqui vai dar quanto para nós? 23 vezes 47. Dá para fazer aqui, mas dá 253. Mais X. Vamos fazer aqui para mim não ficar muito preso nessa conta. 23 vezes 47. Isso mesmo. Caraca, 23 vezes 47. Dá 1.081, né? O que eu falei nisso aí? Nem eu entendi agora. Soma dos algarismos. Dá 46 algarismos. É isso aí. Múltiplos de 9. Muito bom. Isso dá quanto? 1.081. O que eu fiz aqui? Nem eu sei, gente. Vamos apagar isso aqui. Então, vamos lá. 1.081. Não é isso? 1.081. E aí, Rodrigo? Como é que você vai decifrar esse cara para a gente agora? Isso mais X, né? Vou colocar aqui, ó, mais X. Legal? E o fato é o seguinte. Eu quero que esse número, ele seja o quê? Múltiplo de 9. Múltiplo de 9. E o cara, para ser múltiplo de 9, eu vou ter que pegar esse valor do S e N. E quando eu dividir esse cara por 9, ele vai me dar um número aqui tal, de acordo que o resto seja zero. Não é isso? Então, vamos lá. O que você vai fazer agora? Eu vou somar esses algarismos, pessoal. E essa soma dos algarismos tem que dar o quê? O número divisível por 9. 9, 18. É ou não é? Vamos somar? 1 mais 0. Quanto que dá isso daqui? 1 mais 0. Está certo o que eu estou fazendo? Dá 1 e 8. 9 aqui deu 10. O cara, falta quanto? Falta um valor igual a 8. Olha que coisa linda. Aqui falta um valor igual a 8. Então, para que esse cara seja o múltiplo, o que eu vou ter? 1.081 mais 8. Quanto que dá isso? 1.089. Divide 1.089 para vocês verem. Isso é uma fórmula, né? Dividido por 9, deu 120. Legal? Então, essa é uma fórmula. E eu estou falando aqui agora para vocês que o valor de X tem que ser exatamente igual a 8. Legal, pessoal? Que legal, hein, cara? Que legal. Muito, muito bom. Muito bom. É uma forma de fazer, beleza? Deixa eu ver com a galera aqui as dúvidas. Curtiram, pessoal? Está aí na nossa tela. Deixa eu chamar a minha tela máxima aqui para vocês. Que legal, hein? Curtiram a solução desse projeto também? Um problema legal, hein? Um problema interessante. Agora nós vamos arrematar a nossa live com um problema muito mais interessante, na minha opinião. Tá? Que beleza, bicho. Que beleza. Vamos que vamos, galera. Mais uma ideia do nosso problema. Vamos lá? Questão de número 1. Vamos botar no quadro questão de número 1. Qual que nós fizemos? Foi essa daqui. Questão de número 8. O Veste. Eu até recomendaria que vocês tentassem fazer essa questão. Se eu fosse dar uma aula agora, eu faria. Falaram, galera, 5 minutinhos para vocês. Aqui não. Aqui nós temos um determinado tempo. Galera, vamos dizer o seguinte. Eu tenho que atender o telefone mesmo. É extremamente urgente. Eu vou deixar essa questão no quadro em 2 segundos para vocês. Bueno. Vamos lá. Aqui nós estamos. E aí, galera, leram a questão? Vamos voltar aqui. Olha só, na cidade de São Paulo, as tarifas de transporte urbano podem ser pagas usando bilhete único. Olha que legal, cara, questão muito legal. A tarifa é de R$3,00 para uma viagem simples. Cara, isso é muito importante, gente, porque isso aqui é a salvação da questão. E ela custa R$4,65 para uma viagem de integração. A simples é ônibus ou metrô, a integração é um que vai andar nos dois. Você pode ir para um, para o outro, enfim. É isso aí. Um usuário vai recarregar seu bilhete único, beleza? O que é um bilhete único? Então vai ser ou uma viagem simples ou uma integração, tá bom? Pode ser. Pode ter os dois também, né? É um bilhete que ele tem que ele vai gastar. E o bilhete dele tem um saldo de R$12,50. O menor valor de recarga para o qual seria possível zerar o saldo do bilhete após algumas utilizações é... Ou seja, saca a sua paranoia da questão. Eu posso andar só com bilhete simples. R$3,00, 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 R$3,00. Vai passar o R$12,50. Eu vou ter que colocar quanto para mim fazer a minha última viagem. Eu posso fazer simplesmente uma ida só com a viagem de integração. R$4,00, 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 R$4,00. Não é isso? E aí eu vou fazer o quê? Vou ter um montante final. E aí a diferença é o que eu tenho que reabastecer. Ou eu posso fazer um mesclado dos dois e falar quantas viagens ou qual é o menor valor que eu tenho que colocar. Independente se vai ser viagem simples ou viagem de integração. Pode ter os dois mesclados, pode ser só um. Mas eu quero o menor valor de acordo que zere o meu bilhete. Uma questão muito bonita, uma questão de uma interpretação bastante interessante. Vamos lá, vamos fazer isso aqui para vocês entenderem de uma vez por todas. Realmente vale uma atençãozinha bem especial. Vamos lá, como é que você vai resolver isso daqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar a nossa vida. Eu vou falar que a viagem simples... Eu vou chamar isso daqui de uma letra. Vamos chamar de uma letra M. M não, vou chamar de X, porque a gente sempre trabalha com X e Y. Eu vou falar que a viagem de integração... A integração... Para que você está fazendo isso? Vou mostrar para vocês. Eu vou chamar de uma variável... Por exemplo, Y, integração. E o fato é que eu sei que o valor de X é tantas vezes o valor de X. E eu sei o valor que cuda esse cara. Isso aqui é o número de vezes. Vou colocar assim. Um número... Que eu posso ter de viagens. E aí, o fato é, galera... Como é que nós vamos começar a brincar com isso? Então, X e Y. X, viagem simples. Y, integração. E eu vou chamar um T aqui de um custo total. Vamos pensar assim, uma espécie de um total gasto, alguma coisa. Vou colocar o total gasto. E esse total gasto, ele vai superar os meus R$12,50 para que eu tenha que fazer uma pequena recarga. Legal? Isso é uma métrica do nosso problema. Como é que nós vamos fazer? Vamos lá? Vamos carimbar esses exercícios. Cara, é muito bonito esse exercício, tá bom? Eu vou criar uma tabela com vocês. Uma tabelinha. Jogo bem rápido. Essa tabelinha vai me ajudar a resolver esse problema de uma forma, na minha opinião, bem clara. Eu vou falar assim. Minha tabela vai ter valores de... Vamos colocar aqui M. Eu chamei de X, né? Viagem simples. X. Integração Y. O custo total. E eu vou colocar aqui uma diferença, ok? E eu vou resolver meu problema com essa tabela. Uma tabela resolve? Vai resolver. Vocês vão ver. Quer ver? Vou precisar, se não me engano, de quatro elementos. Um. Olha a linha de raciocínio para resolver uma questão como essa. Vamos lá? O que você vai fazer, Rodrigo? Eu vou considerar inicialmente o seguinte. Se esse cara fizer só viagens simples, quantas viagens eu tenho que fazer? Vamos fazer a conta? Se for só viagens simples, vai ser a minha primeira linha. Eu não vou fazer nenhuma viagem com a integração. Quantas viagens simples eu tenho que fazer? Se esse cara custa R$3,00, se eu fizer quatro viagens, eu tenho 12. Eu vou ter que fazer, no mínimo, cinco viagens. Cinco vezes R$3,00. E eu tenho um custo de R$15,00. Não é isso? Então, eu fiz três, hein? Essa é a chave. Essa é a chave. R$3,00. Desculpa. A chave é cinco viagens. Eu vou até colocar assim, bem bonito. Vou colocar assim para ficar bem claro, galera. Eu quero uma clareza absurda. Isso aqui custa R$3,00. Isso aqui custa R$4,65. Beleza? Então, o que você fez, Rodrigo? Eu fiz cinco viagens. Cinco. Vezes três, 15. Beleza? 15. Quanto que eu tinha? R$12,50. 15 menos o R$12,50. Quanto que sobrou para mim? Sobrou para mim integrar R$12,50. Legal? Essa é uma possibilidade. O que nós vamos fazer, cara? Agora nós vamos brincar. O que seria o máximo de viagens da minha integração? Vamos pegar esses limites. Depois eu acho meio termo. Acho que vai dar certo, hein? Pô, R$4,65 mais R$4,65 mais R$4,65 mais R$4,65. Cara, se você pegar três viagens, três viagens de integração, ou seja, eu vou pegar três bilhetes para cá, nenhum para cá. Três vezes R$4,65 vai dar um resultado de R$13,95. Se eu pegar isso e subtrair os R$12,50, quanto que a gente vai ter? A gente vai ter um valor exatamente igual a quanto? A gente tem que fazer conta, né? R$13,95 menos R$12,50. Cara, você vai ter um valor de R$1,45. Aqui sobrou R$1,45. Esse cara aqui já é um número menor do que esse. E é isso que eu quero achar. Tem R$1,45 aqui. Tem R$2,50. Pô, eu não vou marcar R$2,50. Eu tenho que achar agora esses meios termos. Como é que você vai achar o meio termo? Eu vou atribuir valores. Legal? E como é que vai ser? Eu vou passar esse cara aqui para R$2,00. Depois eu vou passar esse cara aqui para R$1,00. Beleza? Agora, se eu fizer duas viagens dessa, R$2,00, é a equaçãozinha que está na minha tela. Isso é o que nós estamos fazendo de cabeça. Se eu pegar 2 vezes R$4,65, 2 vezes R$4,65 dá R$9,30. Cara, deu R$9,30. Se eu pegar isso com mais uma viagem, dá R$12,30. Cara, eu tenho que fazer aqui pelo menos duas viagens. Para mim passar, eu achei um resultado de R$15,30. E se eu subtrair isso daqui de R$12,50, eu vou ter exatamente R$2,80. Cara, não é bom isso daqui, hein? Porque eu tenho que passar de R$12,50. Legal? E agora, Rodrigo, se eu faço uma viagem no processo de integração, quanto que eu tenho? R$4,65. Quantas viagens eu vou precisar fazer para passar os R$12,50? É só a gente fazer conta, né? Que possivelmente vai ser um número igual a 3. 3 vezes 3, 9. Mais R$4,65. R$13,65. Isso vai me dar isso menos isso. O valor de R$1,15. Tem alguma outra combinação que você pode fazer? Não tem, pessoal. Eu resumi tudo numa tabela. Eu peguei o máximo de uma viagem simples, o máximo de uma viagem de integração. E aí eu fui resumindo. E se eu pegar 4 desse cara? Se eu pegar 4 desse cara, eu vou ter que ter uma daquele. Aí eu já peguei a pior, no caso, a melhor situação. E o que me interessa nessa melhor situação? É enxergar que a minha menor diferença está aqui. 1,15. Esse é o valor que eu vou ter que colocar no meu cartucho para resolver o problema da minha questão. Então, está aqui. Letra. Olha lá. Bonita a questão, cara. Questão bonita. 1,15. Letra. Letra B. Chique, hein, galera? Bonita a questão. Gostaram? Dá um feedback aí para nós. Legal. A galera continuou com a gente. O Elton falou, pode ser resolvido de outra forma. Deve ser a outra questão. Lógico, cara. Igual a gente falou. Tem várias soluções. E eu quero que vocês enxerguem outras soluções. Tá bom? Isso aqui é legal. Comecei no nosso vídeo, né? Falando que a aula de hoje, a gente tem mais soluções. Essa aqui é uma solução bem bonita, tá, pessoal? Bonita, clara, na minha opinião, objetiva. Na verdade, o Elton, ela não é demorada, cara. Sabe por quê? Porque aqui a gente está fazendo um passo a passo. Dá para você enxergar isso de uma forma mais rápida, né? Mas, enfim, tem outras soluções, sim, tá? A gente não vou deixar de falar isso nunca. Mais uma questão. Questão de número 9. Prova do Enem. Olha só. Questão de número 9. Vamos lá. Está aqui, ó. Questão clássica. Questão clássica. Relativamente fácil de se fazer, tá bom? Uma carga de 100 containers, idêntico ao modelo apresentado na figura 1, deve ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 foi cedida para o empilhamento desses containers. Eu tenho a medida dos containers, está bem claro, 6,40 por 2,5 por 2,5. Eu tenho uma área de 10 por 32. Legal? Perfeito. De acordo com as normas desse porto, os containers deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços, nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo a norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa perda de containers é... Gente, é uma questão fácil. Essa aqui é uma questão fácil. Mas é uma questão que você tem que fazer uma continha rápida. Saca a sua ideia. Se eu tenho 10 metros, e esse cara é 2,5, aqui eu tenho 32, aqui eu tenho 6,4. O que você vai fazer? Eu vou pegar esses 10 metros, como eu não posso ter nada sobrando, eu vou dividir esse cara por 2,5. Quanto que dá esse aqui para mim? 4. Ou seja, eu posso colocar 4 containers nesse sentido. Quantos que eu posso colocar nesse outro sentido? Eu vou pegar os 32 e eu vou dividir por esse comprimento de 6,4. Isso aqui, galera, vai me dar um número exato igual a 5. O que você quer dizer? Cara, eu quero dizer isso aqui, gente. Se eu pegar essa figurinha que vocês estão enxergando aqui, como é que você vai dispor desses containers? Eu vou dispor da seguinte forma. Olha como é que vai ficar bonito o desenho nosso. O container vai ficar assim. Aqui eu posso ter 2,5 metros. Então, aqui eu tenho 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. E aqui, talvez não fique 100% perfeito, eu vou ter quantos containers? Realmente não ficou. Então, vamos dar um Ctrl Z bem rápido para melhorar isso aqui. Aqui eu vou ter quantos, Rodrigo? Cara, eu vou ter um empilhamento de exatamente 5. Olha aqui. Ficou talvez um pouquinho diferente, mas ficou bom. Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara tem 6,4. Ou seja, desse camarada, o que a gente consegue concluir? Cara, 4 vezes 5. Quantos containers cabe isso aqui? 20 containers, não é? 20 containers. Vamos só dar um último zoom aqui um pouquinho. 20 containers. Então, Rodrigo, agora a conta acabou, gente. Eu tenho quantos no total? Não tinha 100? Só vou escrever aqui. 20 containers. Containers. Legal. Pronto. Tá aí, ó. 20 containers. Ah, chique. E aí, Rodrigo? Cara, você vai empilhar um em cima do outro. 20. Aí você vai fazer o quê? Para saber quantos que você não está em cima. É só você pegar o total, que vale 100 containers, e dividir por 20. Ou seja, eu vou ter um empilhamento de 5 containers. Não é isso? Qual que é a altura de um container? Quanto vai ser a altura de um container? Vamos olhar aqui no nosso problema. É 2 metros e meio. Essa é a altura de um container, né? O H vale 2,5 metros. E aí, quanto vai valer o nosso Hzão total dos containers, que é o que ele quer saber? 5 vezes 2,5. Acabamos a questão 12,5 metros. Ou seja, olha só o que ele perguntou. Ele tem 100 containers? Então, beleza, ele apresentou o modelo. após o empilhamento total da carga, atendendo a norma do produto, a norma do porto, desculpa, a altura mínima desses containers vai ser de 12,5 metros. O que a gente trouxe nessa questão, sendo muito sincero? A gente trouxe um conceito de geometria espacial, geometria plana. Aqui, ó, tudo embutido nessas divisões. Um conceito para encaixar esses caras de forma bastante, né, colocar simétrica ao mesmo tempo sem sobrar espaço e a gente calculou através do conceito de geometria essa altura. Estão vendo? Uma questão bonita, uma questão legal, que, na minha opinião, é uma questão fácil, né, em termos das outras que nós resolvemos, mas tem que ter também conceitos. Reparem que eu não usei conceito de volume, não usei nada disso. Estão vendo? E aí, nós rematamos a prova do Enem de 2015. Legal, galera? Pessoal, semana que vem eu vou continuar nessa vibe, tá? Eu tenho algumas questões para resolver aqui ainda, beleza? A gente vai ter que tabelar uma hora. Eu tenho um compromisso agora, oito e pouco, podem perceber que eu estou até social, sem aglomeração, sem nada, que é buscar o meu carro na oficina. Isso faz parte do show, faz parte do processo. O cara me ligou, Rodrigo, que o seu carro está pronto, Rodrigo, vem buscar seu carro. Falei assim, oito e meia, eu estou chegando aí. Então, eu vou sair daqui, estou sem carro, vou ter que ir a pé, faz parte do pacote. E eu quero agradecer fortemente a participação de todos vocês na nossa live de hoje, foi bem legal. Espero muito que vocês tenham gostado. Semana que vem nós vamos continuar para resolver, vamos mandar essa lista para vocês no grupo agora, tá bom? nós vamos resolver a questão 10 também do Enem, a questão de número 11 da FGV, vamos resolver a questão de número 12 também do Enem, legal, e vou pegar essa lista e vou chegar até 20 questões, colocar outras questões, potência, ratificação, vamos continuar brincando com isso. Cara, isso cai demais, questões de regra de 3 despenca para caramba, legal, e eu quero fortemente agradecer a todos vocês, o Morinha passou voando, para quem está aqui escrevendo, passa muito rápido, e falar que quarta que vem nós temos o nosso próximo encontro, legal? Bom demais, vamos resolver essas questões e o Elton, eu estou querendo fazer uma aula de conjuntos, conjuntos é uma coisa muito legal, também cai bastante, mas com problemas focados, problemas aplicados, legal? E é isso aí, depois eu vou ter umas novidades aí para vocês, a gente está planejando um curso muito legal, eu já comentei isso com vocês, uma sequência muito parecida com essas lives, eu uso muito quadro, tem dinâmica diferente, e aí vocês que já me assistem, cara, vai ter um negócio muito, muito top para vocês, aí, guardem aí que nós vamos estar desembolando isso, quarta que vem, 19 horas, mando o roteiro para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Valeu demais, grande abraço, sigam meu canal lá no Instagram, e vamos que vamos galera, valeu demais, fiquem com Deus, até a semana que vem, muito obrigado.